Nunca deixe seu gato sair na rua. O meu gato saia na rua e foi isso que aconteceu. Algum ser humano sem coração arrancou o rabo dele. Ele tava sentindo muita dor, foi muito desesperador. Eu achei que eu ia perder ele. E hoje finalmente chegou o dia de fazer cirurgia nele. Mesmo depois da gente pagar a cirurgia, tinha cirurgias marcadas na frente. O veterinário só conseguiu fazer hoje. Então, eu já levei ele pra fazer cirurgia. O veterinário me passou essa penca de remédio. Foi isso que sobrou do rabinho dele. Eu tô com muita dó dele. Porque se vocês não sabem, o rabo é como se fosse parte da coluna do gato. Eles não conseguem nem se equilibrar direito quando estão sem rabos. E agora o meu neguinho vai ter que viver o resto da vida dele sem o rabo dele. Isso tudo porque algum ser humano sem coração fez isso com ele. E é bem provável que é só porque ele é preto. Pois vocês sabem muito bem que os gatos pretos aqui sofrem muito preconceito. As pessoas acham que eles trazem maldição, que eles são gatos de bruxaria e acabam maltratando eles. Então, se você conhece alguém que não goste de gatos pretos, que acha que gatos pretos atraem maldição, mostra esse vídeo pra essa pessoa e pergunta pra ela se ela acha bonito isso que fizeram com o meu gato. Olha só o olhar de tristeza que o meu gatinho tá. Isso é muito revoltante. Só que eu não quero propagar vingança, eu não quero propagar ódio, porque o que importa pra mim, o que é importante, é ver ele bem. E mesmo que ele ainda esteja tomando muitos remédios pra dores e ainda está muito triste, já fizemos a cirurgia nele, então ele está bem. E quem fez isso com ele, a vida vai cobrar.